Você conhece a bocha paralímpica? Vamos entender um pouco mais sobre esse esporte. A nossa categoria, a classe BC3, ela necessita de um assistente, no meu caso, de um assistente que fale a mesma língua, que entenda o olhar, que entenda o gesto, que saiba o que ele está imaginando, pensando, para que a gente ganhe tempo dentro da quadra. Na hora do jogo, eu apenas tenho que executar os comandos dele. No meu caso, ele manda mexer a calha, ele manda manusear a bola, escolhe a bola. Enfim, eu não posso olhar para trás, eu não posso me comunicar com ele, não posso ter interferência durante o jogo. Essa união que a gente tem, 24 horas, acho que ajuda muito na hora do jogo também, favorece muito. Ele fala, eu já sei o que ele quer. Aliás, ele pensa, eu já sei o que ele quer, no olhar, no aspecto facial dele. Ela me apoia, me dá um incentivo, eu procuro tranquilizar ela para o jogo fluir bem. E quando encaixa bem a sintonia, não tem o que atrapalha. E a gente poder estar juntos dentro de uma competição de um nível tão grande, é um prazer e um orgulho que não dá para mensurar. Ele me põe para cima, falar mais alguma coisa. Puxa saco. Obrigado, eu nunca vou chamar. Eu já sei. Ele me opina. Eu já sei. Eu já sei. Eu já sei. Transcrição e Legendas Pedro Negri